Olá, lindinhos e lindinhas do meu coração! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje venho mostrar pra vocês, né, alguns hidratantes que substituem perfumes parte 2, porque sim, já gravei a parte 1, já está no canal há um tempinho, então pra quem não assistiu, é só entrar no canal, rolar os vídeos que você vai ver lá, hidratantes que substituem perfumes parte 1. E essa é a parte 2, porque muita gente gostou da ideia, muita gente pediu, então sim, vim atender vocês, né, lindinhas e lindinhos. Então o primeiro hidratante que eu mostro pra vocês já é um hidratante que todo mundo conhece aqui no canal, é um hidratante que todo mundo conhece na vida real, porque é da Boticário, é o Ameixa Negra da Nativa Spa, todo mundo sabe que eu amo esse cheiro da Boticário, eu sonhava em ter esse splash, o hidratante, há muito tempo, consegui comprar. Gente, é maravilhoso. Todos os hidratantes da Boticário, eles fixam e projetam muito, tá? Claro que não tem a fixação e a projeção de um perfume, por exemplo, porque, né, não é a proposta. Nem a proposta de hidratar ele cumpre muito bem, porque são hidratantes mais levinhos, então ele vai mais pro lado de perfumar, tá, do que hidratar. Esse daqui, por exemplo, ele perfuma bastante a minha pele, ele fixa aí umas 3, 4 horas na minha pele, tá? E projeta aí no máximo 2 horas, então o cheirinho fica maravilhoso pra pessoas que têm alergia, pra pessoas que não gostam de cheiro muito forte, pra pessoas que estejam com enxaqueca. É uma boa pedida usar esse daqui. Ele é um frutado adoscado maravilhoso e vale super a pena, tá? Eles custam aí em média 30, 40 reais, então é uma boa investida, porque pra aquele dia que você não quer usar o splash, aquele dia que você tá cansada, que você chegou e só quer hidratar a pele, ele hidrata sim, mas não hidrata tanto, tá? Então é maravilhoso. E aí o segundo hidratante que eu indico pra vocês, que não precisa usar o splash se você não quiser, é esse daqui, o Cuide-se Bem, o Delight Delight, da O Boticário também, gente. O Boticário aí arrasa nos hidratantes, no cheirinho dos hidratantes. Esse daqui é como se fosse uma manteiga corporal, ele não cai do potinho, tá? É maravilhoso. Tem o cheirinho docinho, 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 tá? Muita gente fala que sente cheiro de sorvete napolitano, cheiro de leite mesmo, cheiro de, como fala? É da noninho, tá? E eu sinto sim tudo isso também. É maravilhoso. O cheirinho fica aí também umas 4, 5 horas e também projeta no máximo umas 2 horas, tá? Então se você não quiser aplicar o splash da linha, não tem necessidade. Chega do trabalho, toma um banho gostoso e passa isso daqui, que o cheirinho vai ficar na sua pele. E pra esse, gente, eu trago uma dica. Muita gente me pergunta, Camila, posso misturar o perfume junto com o hidratante? E sim, gente, se arrisca aí. Se você quiser passar o hidratante e depois aplicar o perfume, vale. Se você quiser colocar o perfume aqui dentro, vale também. Eu só daria outra dica. Tira um pouquinho do hidratante e coloca em outro potinho, tá? Porque senão você vai contaminar todo produto, você vai misturar com todo produto. E o dia, amiga, que você quiser usar um cheirinho mais a mesma, você não vai conseguir. Porque esse negócio de misturar perfume com o hidratante gruda demais. Então, por exemplo, pra esse hidratante aqui, eu misturaria o meu Billion Ano Love. Gente, é bombinha esse perfume. E se você quiser deixar o cheirinho do hidratante como uma bombinha do perfume, é só você misturar algumas borrifadas, né? Pega um potinho, coloca o hidratante, espirra algumas borrifadas do perfume, mexe bem com uma colher de... Que não seja de alumínio, né? Porque eles falam que contamina. E pelo menos produto de cabelo, eles falam que contamina. Então, pega aí uma espatulazinha de madeira, sabe? Aquelas espátulas de... como fala? De picolé, de sorvete. Então, mistura com aquilo. Deixa aí guardado um dia bem fechadinho no escuro. Você vai ver, amiga, a bomba que vai ficar. Então, diquinha pra vocês aí, se vocês quiserem... Isso daí que, gente, serve pra todo tipo de hidratante, pra todo tipo de perfume. Se você quiser potencializar, faz essa mistura e depois volta aqui e me conta se deu certo, tá? Então, diquinha pra vocês, mistura aí que vocês vão ver que vai fixar horrores na pele de vocês. Sem contar que também vai cumprir o papel de hidratação. Porque esse daqui, sim, hidrata muito. Outro hidratante que, assim, substitui muito perfume, gente... E olha que esse daqui nem é hidratante corporal. Esse daqui, o Apaixonada da Fitoderme. Eu já tive o perfume, tá? Já acabei com ele. É um perfume muito, muito, muito forte, gente. Esse daqui, ele tem, assim... Na verdade, ele tem não. Ele é totalmente floral, tá? É uma loção perfumada pra mão. Eu usava esse daqui pra fazer minha unha. Porque eu não aguentava o cheiro disso aqui, não. Gente, ele tem íris, mas muita gente sente tuberosa. E sim, tem uma tuberosa muito, muito forte. Quem gosta dessa nota de tuberosa, a risca nessa linha aqui é baratinha. Fitoderme, a linha Apaixonada. Vocês vão gostar muito. Um floral muito forte. Pra mim, não tem nada doce. É só flor, gente. Só flor. Íris, tuberosa. Tudo isso daqui tem aqui dentro, tá? Então, gente, esse daqui... Vocês sabem que creme de mão eu uso, sim, facilmente no braço, por exemplo. No cotovelo. Então, esse daqui, pra quando eu quero ficar perfumada umas 5, 6 horas, amiga... Isso daqui é vida. Porque esse daqui gruda no osso. Gruda no osso. Eu sei que é um cheirinho mais difícil de agradar. Porque tem muita flor. É muito forte. Tem uma tuberosa muito forte. Mas pra quem gosta, porque eu sei que tem algumas menininhas aqui. Algumas amiguinhas minhas que gostam muito. Que sempre deixam nos comentários. Vai amar esse cheirinho aqui. E sim, gente. Creme de mão. Que fixa aí horrores. Não precisa passar perfume, colega. Que você vai matar todo mundo com esse cheiro aí. Outro hidratante. Esse daqui também é uma misturinha que eu vou mostrar pra vocês. É esse daqui que eu comprei. Uma linha de supermercado, gente. Super barato. Eu paguei 7 e pouquinho. Menos que 8 reais. Ou em 500ml de produto. Que é o Soft Fix Sensações. Eu vou deixar bem aqui pertinho pra vocês verem um nome, ó. Soft Fix Sensações. Eles têm uma página no Instagram. Se vocês quiserem ir lá seguir. É esse nominho aqui, ó. Soft Fix, tá? Procurem lá que vocês vão achar. Esse daqui é de amêndoas doces. Gente, é um cheiro docinho de amêndoa. Mas, tipo, não é uma amêndoa. Tipo, Criscadrama. Nossa, gente. Enrolei a língua. Criscadrama. Não. Criscadrama. Pronto. Hoje eu estou enrolando a língua demais. Nos últimos vídeos, né? Então, esse daqui não é uma amêndoa, tipo, Criscadrama. Não. Nada a ver. Você sente, sim, uma amêndoa. Mas uma amêndoa docinha. Mais suave. Maravilhosa. E também pra potencializar. Porque esse daqui ele fixa na minha pele. Mas, assim, de duas a três horas. E projeta no máximo do máximo uma hora. Só que a misturinha que eu faço com ele pra potencializar o cheirinho e a fixação. É com esse óleo aqui da Muriel. O óleo de amêndoa com baunilha. Que é um óleo muito doce. Doce, 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 doce. Tem um poder de hidratação absurdo. E, gente, a primeira vez que eu usei esse óleo foi, sim, misturando junto com este hidratante aqui. Vocês não sabem que, assim, eu passo mesmo na hora de dormir. Eu dormi com esse cheiro e acordei com esse cheiro. O meu travesseiro acordou cheirando isso. A minha coberta acordou cheirando isso. Então, essa duplinha aqui é maravilhosa, tá? Hidrata muito. Eu, geralmente, coloco o hidratante na minha mão, né? E pingo de cinco a seis gotinhas do óleo. Gente, é o suficiente pra hidratar. E é o suficiente pra perfumar. Então, quando eu uso essa duplinha aí, eu não uso splash, não uso perfume, tá? Outra duplinha que eu faço é com este aqui. Esse daqui eu ganhei da linda da Cris, parceira do canal. Ela tem uma lojinha no Instagram que se chama arroba, o arroba, né? FlorBelaCosmetics. Eu sempre deixo passando na tela e também deixo no box de informações. Então, pra você que quer comprar Natura, Eudora e o Boticário, é só falar que conheceu ela através do meu canal. Que ela te dá 10% de desconto e envia pra todo o Brasil, tá? Esse daqui ela me enviou. É o Flor de Cerejeira. Da linha Aflorada Eudora. Gente, não é por nada não. Mas esse trem fixo, hein? Umas três, quatro horas fácil. É um cheiro de cereja maravilhoso. É um cheiro docinho. Ele não é tão espesso. Ele hidrata, sim, a pele. Mas ele não é tão espesso. Então, acredito que pra pele muito ressecada, ele não vai hidratar, tá? Todos esses daqui, eles têm uma hidratação boa. Mas pra peles ressecadas, não sei se vai hidratar muito. Então, aí, né? Pra peles muito ressecadas, tentem usar o CeraVe. Que é um hidratante super espesso e realmente é pra pele ressecada. Então, esse daqui, gente, é maravilhoso. É docinho. Eu uso muito, muito, muito. Estou usando demais nos últimos dias, tá? E ele gruda em mim. Tanto que quando eu vou dormir, eu até meio que me incomodo com o cheiro. E ele, eu misturo, gente. Esse daqui não tem nada a ver. Mas eu misturo com esse óleo também. Que é o Paixão Tentadora. Gente, potencializa demais o cheirinho. Hidrata muito mais a minha pele. Esse óleo aqui, ele tem um cheiro de frutas vermelhas adocicadas, maravilhoso. E junto com a cereja ali, gente, é perfeição demais pra mim. Não tem... Nossa, vocês não têm noção, não. Façam um teste aí de misturar as coisas no hidratante de vocês. Que vocês vão ver que é muito gostoso. Esse daqui combina super, tá? E eu amo misturar. Amo misturar tudo que tem aqui por aqui. Tá? E por último, gente, um da Paixão. Que assim, eu estou encantada. É o único que faltava pra completar a coleção. E eu não achava. Aí eu desci na Americanas que tem aqui na minha cidade e encontrei. Que é o Paixão Romântica. Gente, vocês não têm noção, não. É o cheirinho floral adoscado. Jesus abençoa. Eu não acreditei que eu não tinha esse hidratante. Esse daqui é o rosa. É o rosinha bem mais forte. Porque eu tenho o rosinha mais claro. E, gente, que que é isso? Ele é muito floral. Ai, eu preciso sentir. Parece que você vicia. Jesus. Eu paguei nele, gente, R$3,99. Tava em promoção. E é simplesmente maravilhoso. Eu tirei aqui do vídeo, gente. Vocês me desculpem. Aí tá parecendo vermelho, né? Mas ele é bem rosa, ó. Bem rosinha a diferença dele. Tá? E assim, é um floral adoscado. Perfeito. Gente, já pensei em várias combinações com esse hidratante aqui de perfume. Já pensei em várias. Vou testar durante a semana. E vou contar pra vocês. Eu usei ele hoje, depois do banho. E o cheiro tá em mim até agora. E faz, assim, umas duas horas que eu tomei banho. E eu estou amando. Amando. É um cheiro muito adoscado. Só que tem esse lado floral encantador, gente. Vocês não têm noção do quanto isso daqui é bom. Do quanto eu tô apaixonada por esse paixão. Tá? Então, esse foi o vídeo, gente. São hidratantes que se você não quiser usar perfume, não precisa, colega. Porque eles cumprem aí o papel de perfumar. E perfumam muito. É claro, né? Repetindo que fixação e projeção vai de pele pra pele. Aqui eu estou contando sobre as minhas experiências. Sobre as minhas misturinhas, né? Tudo que eu faço por aqui, tudo que eu testo. E que eu dou de dica pra vocês. Porque pode também dar certo com vocês. Como pode não dar certo, tá? Então, vai tudo de teste. Testem aí. Testem com outros perfumes. Testem de outras maneiras. E vem contar pra gente aqui nos comentários o que deu certo pra você. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.